Fala, galerinha do meu Brasil! Ah, terminou! Eu vou dançar a dançar de primeira. De primeira. Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasilim. Deixa isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar o like, comentário que eu tô sempre respondendo os comentários de você. E, Mariana? E hoje, galera, uma participante nova nesse canal. Não! Ela é bombada e estourada! Explodida! Explodida e estourada! Julia Puzzuoli. Falei certo? Ah, é maravilhosa! Porque as pessoas me chamam de Bressolim. E eu sou Bressolim. Quem nunca sabe o que falar. Puzzuoli, Puzzuoli... É italiano? É italiano. Eu também. Ah... Italianas, né? Mãe de Árabe. Aquelas férias, então. Europeias. Macalão, pizza... Piz... Aquelas tropezinhas com medo. Maravilhosa. Enfim, galera, eu estou aqui. A gente se trancou no quarto. Pingando estamos. Eu ia falar isso agora. Tá um calor. Por quê? Toda a galera está gravando aqui. Tem Lara Silva, tá a Camila, o Rupaz, a Júlia, Flávio, Alex. Veio uma galera para a gente gravar TikToks, fazer um churrasco. E eu pensei em uma coisa. Lá vem. Eu, muita gente na internet me chama de rainha das trollagens. E eu tenho até uma dancinha. Dança comigo. Que é uma dancinha assim, ó. Trollas, 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 trollas. Gosto, gosto, gosto. Gosta? Sim. Então, eu faço muita trollagem no meu canal. Nossa, nunca fiz, sabia? Você jura? Juro. Então, tem que estar nervoszinha assim, nervoszinha assim, é isso, é isso. Eu abaixo andinho para o casamento da Carol. Ela agachada e eu de pé com a ponta no pé. Mas fui de pé. Seguinte, você é muito conhecida por cantadas, não é mesmo? Cantadas, rainha das cantadas. Então, ela tem a cara de pau de chegar em qualquer pessoa, dá a cantada e tá tudo bem. Então, eu que não sou ciumento, vou dar uma surtada, porque hoje você vai cantar o meu namorado. O chuanzinho. Você topa? Topa agora. E como estamos em muita gente aqui, eu não sei como que vai rolar para a gente colocar em algum lugar a câmera, para eu chamar ele, eu estar do ladinho dele e tal, e aí você pode meio que chegar. Eu acho que eu nem vou estar do lado. Eu acho que vocês podem estar meio que conversando sobre vídeo, qualquer coisa assim, inclusive você tem que pegar uma cantada muito boa, para ele não desconfiar, tipo assim, né? Eu posso pedir até para alguém ir gravando, como se fosse fazer um vídeo, alguma coisa assim, para não ter uma cantada aleatória, né? Aleatória, exato. Aí você dá uma trolagem na cabeça, você dá uma cantada nele, e eu já vou chegar... Do mal, assim. Epa, 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 o que está acontecendo aqui? Eu vou até mostrar, porque eu acho que eles estão gravando lá fora, vamos ver. Só para a gente saber onde a gente pode ir. Tem gente gravando ali. Lá, ó, eles estão lá. Ai, nem dá para ver. Está todos os meninos lá, gravando um PPP, alguma coisa assim. É algum vídeo sentado. Não dá para ver, mas talvez se der um zoom, está dando reflexo. Vocês estão enxergando? Dá, dá para ver, ó, os meninos se mexendo lá. E João está lá. Lá ele. Lá ele. É lá, o nosso alvo. Alvo detectado. Pi, 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 pi. Gente, então assim, estamos aqui novamente. A gente foi dar uma olhadinha no território para ver como é que está. E aí, ela está me mostrando, tipo, as cantadas que mais bombaram do TikTok dela. Para a gente fazer uma bem top, assim. Bem top. E aí, o que a gente combinou? Como ela vai dar uma cantada, ela vai ser como se ela desse cantada nas pessoas, assim, o tempo inteiro. Né? Essa é a vida. É assim, eu vivo assim. Eu vivo assim. Para quem não me conhece, eu sou assim. Exatamente. É tipo, eu que vivo trolando as pessoas, mesmo sem câmera gravada. Sem gravação, eu estou sempre trolando as pessoas. Então, ela dá cantada. E aí, eu pensei que aí eu vou, né, virar na Jiraya. E eu acho que tu pode pegar e falar assim, ué, você não se garante? Tipo, umas coisas assim. Tipo, ficar te atiçando assim, tá? Me atiçar mais. Porque como a gente sabe, o único trollado e o único em choque vai ser o João. Aliás, o João e a casa inteira. Quem estiver por perto vai ficar em choque. Eu acho que é isso. Pra, sabe? Tipo, além da reação da cantada ter aí o teu... Ah, é? Por quê? Você não se garante? Não sei o quê? Sabe? Paga aí de garantida, de super mulher. Então, ó. A gente separou uma que deu 28 milhões, você falou, né? Isso, isso. Que é das duas mãos. Isso. Por que você tem duas mãos se nenhum é pra andar de mão dada comigo? Ah, essa é boa. Aí tem várias áreas. Tô com ciúmes. Já tô com ciúmes, tá? Eu passando pros seus inscritos da cantada. Galera, por que que você tem duas mãos? Por quê, hein? Se não é pra andar de mão dada com a gente. Se você beijar na minha boca, me não... Do nada. Bom, a gente vai selecionar aqui a melhor. Essa eu achei muito boa. Mas vamos ver uma que, tipo, encaixe com o momento. Gente, achamos que a gente quer uma que seja, tipo assim, que eu surte naquele momento e que não pareça muito uma cantada, assim, sabe? Uma coisa mais jogada. Olha essa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas bocas erradas você vai ver já até descobrir que acerta a minha? Eita, bololô! Vai dar muito bom, vai dar muito bom. Vai dar ruim, né? Vai, vai dar ruim. Eu dou nada de cor, ó. Porque assim, ó. Você não perde por esperar que aqui... Gente, fiquei sabendo que é uma atriz. Tem uma atriz. Muito brava. Eu tô até com medo dela. Não, mentira. Eu não sou brava. Eu só sou brava em trollagens e afins. Que agora eu fiz uma trollagem com o Radar antes, no canal deles. Eu... Então, vem aqui! Ele ficou em choque. Ele ficou assim, ó. Será que ela tá falando sério? Será que ela tá trolando? Porque ele sabia. E ele ficou em choque. Então, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. E galera, não esqueçam, antes de tudo, de deixar seu like. Se inscreve no canal. Julia tá com o canal. Tô com o canal. Então, se inscreve no canal dela. E comentem os vídeos que vocês querem que a gente grave, que a gente se encontra, a gente grave. Beijo. Dois mil anos depois. O Barão, você parece que você gravou mais isso aqui? Grazei, Fih. Batatambi. 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 Batatambi e dois vídeos. Você gravou? Batatambi e dois vídeos. Oxi. Pera aí. Como assim? Oxi. Não, mentira. Eu quero gravar mais vídeos que tem falas. Você vai gravar? Eu quero gravar mais vídeos. Eu tenho que pensar nas cantadas assim. Eu tenho nas roupas de falar que nós. Não. Você sabe, não é que é isso? Não, é isso aí. Tô falando. Nossa, pensei, pensei, pensei agora. Joãozinho, ó. Quantas bocas erradas você vai beijar até descobrir que a seta é a minha? Ah! Que delícia! Bora gravar. Bora gravar. Aê, essa é a torta. Gosto de perguntar. E respeito nada, né? Não? Oxi. Respeito nada. Ah, mas eu pensava na cidade, por exemplo. Quantas bocas erradas você vai beijar eu? Real? Foi cantada direta. Foi ou não foi? Ah, Carol. Ah, Carlinhos. Respeita. Oh, na moral. É falta de respeito. Não foi cantada direta. Não! Ô, João, olha aqui. Não, porque eu olhei assim, pensei. Oxi, eu olhava para o Nicholas, olhava para o Felipe, olhava para o Carlinhos. Por que que o João? Não, ó. Mas eu só pensei assim, soltei. Não foi assim com maldade. Você não se garante? Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Não, eu acho muito interessante que a pessoa chega na casa dos outros, aí ela canta o namorado dos outros, e ela ainda chama o seu dia insegura. Eu achei que foi um dia de maldade. Mas como se fosse eu passar um dia de maldade. Você nunca viu maldade em ninguém. Ela vai estar aqui na frente te beijando e você não vai... Eu não vi maldade nela. Porque, por exemplo, na minha cabeça o Carlinhos falou uma cantada. Ah, eu não faço cantada. Não, ele falou nenhuma. Ninguém falou nenhuma cantada pra ninguém. Eu sei. Ela falou cantada com todo mundo. Ninguém falou cantada pra ninguém. Ela chamou o João e deu cantada nele. É o mínimo de respeito que tu poderia ter. Eu entendo que tu faz cantada. Eu entendo tudo isso. Mas não precisa ser assim, tipo, na cara dura. Chama ele no canto então. O canto ia ser pior. Eu tô fazendo na sua frente. Como? Mas na minha frente. Se eu tivesse maldade eu ia fazer isso na sua frente? Não, não tenho maldade nenhuma. Ô João! Meu Deus. Chamava qualquer um. Chamava esse vaso, chamava essa mesa, chamava o meu tênis. Mas não chamava o meu namorado. Calma, calma. Calma, calma. Já foi. O João não falou nada. Mas eu também tenho culpa no dinheiro. Mas ele tem que falar também, né? Era só o que me faltava também. Mas ela não falou na maldade. Ela já falou. Nem conhece a menina porque ele estava berrando. Não tem gosto. Eu queria um pouquinho de respeito. Meu Deus. Um pouco de respeito só. E tu com essa cara de tacho que não falou na maldade. Mas é porque eu achei engraçado. Ah, pegou a cantada, pegou. Eu não levei como uma cantada. Eu levei como se eu tivesse contando com uma cantada. Então foi a mim, Carlinhos. Grava com ela, mas não com quem a gente tem namorado. Você tem que ter roda. Existe uma coisa chamada aliança. Você tem que ver a pessoa que você vai cantar se ela tem aliança ou não. Tá bom, Carol. Você tá certa. Você gosta? Tá certa? Tá certa. Mas eu não falei nessa intenção. De dar uma cantada. Ela tipo falou a cantada. Mesma coisa que eu vou contar uma cantada com a gente. Não. Eu vou chamar o Nicolas. Eu vou dar uma cantada, né? Você vai adorar. Você vai amar. Dar uma cantada é diferente de contar uma cantada. Entendeu? Não. Ela te chamou, João. É diferente. Uma coisa ela vai falar. Ó, gente. Por que que vocês tem duas mãos se uma não é pra estar de mão dada comigo? Pô, legal. Super legal. Gente. Se expressou a mão. Agora, João. Se expressou a mão. Se expressou a mão. Não foi. Não foi. Foi zoado, não foi? Se expressou. A cara da Maria. Eu juro. A cara da Maria. A Maria me olhou assim, ó. Tipo, você não vai falar nada? Nossa, mas eu juro que eu não senti isso. Não falei assim nessa intenção. Ah, entendi. O que é isso? É coisa de amigos, gente. Ok? Coisa de amigos. Vamos combinar o que a gente tá combinaindo? Com certeza. Eu vou começar. Todos os meus amigos eu vou pegar num canto e vou falar, ó. Num canto não. Não precisa ser num canto. Eu vou chamar assim no meio da roda. Eu acho que é super respeitoso. Limão, hein? Limão, limão, limão. Como não é necessário você fazer esse show todo. Você tá fazendo um show, você sabe, né? Mas eu posso fazer um show. Eu moro aqui. Tá bom. Você quer que eu vá embora? Não sei. É a história de você. Respeitaram ou não respeitaram as pessoas que estão dentro aqui. Chegar do nada. E fazer isso eu acho bem, bem desrespeitoso. Não. Vamos lá. Não tem língua. Não tem língua. Eu vou me calar pra ver que tá errado, né? Vamos lá. Vamos lá. Já morreu aqui. Gente, foi uma mentira. Nossa. Eu vou embora. Chega! Tá no celular! Quem, neném? Ele tá vermelho. Ele tá vermelho. Ele tá vermelho. Ele tá vermelho. Tadinho, amiga. Liga! Eu peguei uma pesada. Eu soube sem noção. Tipo, nossa, é necessário isso. É um cigarro. É um cigarro. É um cigarro. Torta de climão. Esse daqui. Ele ficou quieto. Óbvio. Não tem nada. É porque a câmera dela tá refletindo em mim. Olha a cor. É porque a câmera dela tá refletindo em mim. Eu tava aqui, ó. Ele se expressou maluco. Eu não. Ela se expressou maluco. Ela se expressou maluco. Ela parece que era comida da semana dele. Ele deve estar muito nervoso. Muito nervoso. Não. É chorar a música. Você podia deveria estar ao mesmo lado. Não, amor. Tá tudo bem. Você é o amor da minha vida. A gente vai casar e ter filhos. O Nicolas. Mas não. O Nicolas. O Nicolas. O Nicolas. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Mandou super bem. Mandamos bem brigar um super. Quem ficou até o final, comenta a hashtag, cantada, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo. 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 Tchau.